Música Estamos aqui na ponte do Bom Pastor e a gente já tomou as providências, buscou os tubulões em Malmirim para dar início a essa obra, aqui na ponte do Bom Pastor que é uma obra que faz muita necessidade de tê-la em breve a gente estará concluindo e iniciando essa obra Música A gente entende o anseio da população para ter essa obra concluída, a necessidade dela mas nós precisávamos desses tubulões que vieram de Belo Horizonte, doado pelo Estado e hoje buscamos eles em Malmirim para dar início a essa obra tão ansiada aqui pela população Essa obra vai ficar muito melhor com os tubulões porque a gente não tinha altura para fazer uma ponte por causa das vigas ia ocupar a parte de baixo então havia necessidade de ser com tubulão e a gente não tinha isso disponível no mercado para comprar Em breve a gente dá início a essas obras e a população vai estar com essa obra pronta aqui Música Música